Yes, 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 yes! Ah, que legal! Olha isso! Chegou totalmente de surpresa. Giovana? Tudo bom? Boa tarde. Eu preciso que você abra pra mim. Ai, que gracinha! Parabéns, você foi aprovada! Então, graças a Deus! Parabéns, cara! Obrigado! Muito obrigado! Super feliz! Foi aprovado! Foi aprovado! Parabéns, cara! Valeu, velho! Seja muito bem-vindo à sua jornada como estagiário no Grupo Carrefour Brasil. Não, eu não estava esperando. Aí eu abri, eu vi que eu fui aprovado, cara. Fiquei muito feliz. Estou surpreso até agora. Estou meio estagiado, mas estou muito feliz. Estou muito feliz. Bastante. Estou muito feliz. Eu acho que vou aprender muito. Agora é só a expectativa, assim, de realizar muitas coisas boas. Eu agradeço muito. Muito obrigado, Carrefour. Obrigado, NineNine, por essa experiência que foi muito boa pra mim. E aí